Olá pessoal, aqui é Márcio Gomes, do C-Pop. Antes do episódio de hoje eu queria dar só um aviso que por problemas técnicos o áudio do Carlos está um pouco abaixo do meu. Como a gente conseguiu dar um ganho nele na edição e a gente achou que o episódio valia a pena manter no ar, a gente resolveu deixar o episódio, não gravar novamente nem deixar o filme, no caso Ferrari, sem um programa específico. A única coisa é que a gente vai exigir um pouco mais de paciência de vocês porque tem uma diferença um pouco grandinha entre o meu áudio e o áudio do Carlos Corrêa. Mas nada que invalide o episódio, que impossibilite as pessoas de ouvirem. Obrigado e ficamos agora com o episódio sobre o filme Ferrari. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, um podcast de cultura pop do Corrêa do Povo. Eu sou o Carlos Corrêa e é aqui comigo, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos Corrêa? Tudo bem. Hoje vamos falar de carrinhos e de donos de carrinhos. Melhor, de um dono de carrinhos só, porque a gente vai falar de Ferrari. O filme que está chegando no cinema daí, que tem o Adam Driver no papel do Enzo Ferrari. dono da escuderia Ferrari, que tem na direção, sem trocadilhos nesse caso, na direção do filme, o Michael Mann. É um diretor bem renomado, que está bem afastado aí. Quem mais? Tem o Penelope Cruz no elenco. Sem trocadilhos, tem o Adam Driver. Adam Driver não dirige. Tem o Penelope Cruz, tem a Shaleen Woodley também no elenco. Tem o Patrick Dempsey que dirige de verdade no carrinho lá. Mas, enfim, é isso. A gente então vai falar sobre o Ferrari. Mas antes, lembrando, né? Quem quiser seguir o Cepop nas redes sociais, no Instagram é Cepop, underline, desculpa, arroba Cepop, underline, podcast. No Twitter pode seguir direto ali pela arroba do Correio do Povo, só dá a busca ali no Correio do Povo. Mesma coisa no Twitter. Sempre lembrando, como a gente tem dito aí nos últimos programas, que dá para deixar comentários, dá para deixar perguntas, dá para deixar críticas, o que você quiser, na caixa, principalmente no Spotify e no YouTube também. A gente traz para cá as suas dúvidas, críticas e questionamentos. Agora sim, vamos subir a trilha, sobe o motor, e aí vamos falar de Ferrari. Vamos lá, então. Ferrari, como eu disse, é um novo filme dirigido pelo Michael Mann. É um diretor aí de alguns filmes bem conhecidos, como O Colateral, aquele filme que o Tom Cruise faz um assassino. Ele fez também ótimos filmes como Fogo Contra Fogo, que eu acho que é um dos filmes mais superestimados aí, que existe até estar no... Subestimados, no caso. Isso, subestimados, nossa. Tem o Robert De Niro e o Al Pacino. O Informante, que é um filme que acho que até não está no serviço de streaming, que é de novo com o Al Pacino e com o Russell Crowe, muito bom. Depois a gente fala um pouco mais da carreira do Michael Mann. Nesse filme aqui, o protagonista é o Adam Driver, que vive o Enzo Ferrari. O filme é baseado num livro, que conta as memórias do Enzo Ferrari, que é o dono da coisa toda, na escuderia Ferrari, e fala de um determinado período da vida dele. Não é uma cinebiografia, não vai contar desde o nascimento até a morte dele. que morreu em 88, 90 anos. Não é uma cinebiografia, mas fala de um período fechadinho ali no final dos anos 40, né? Não, em 57. Em 57. É como ele cita ali o pós-guerra, né? É, mas o filme é em 57. Não é um filme também, deixar claro, não é um filme sobre Fórmula 1, né? Ao contrário de outros filmes aí, aquele do... 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 Do Chris Hemsworth. Ferrari versus Ford? Aquele ali também não era, acho que exatamente Fórmula 1. É. Era uma corrida de mais longa duração. É. Aqui a principal corrida também é uma corrida de estrada, né? Mas enfim. A trama se passa nesse momento aí, desse período específico da vida dele, que fala também sobre a parte particular dele, né? Que ele tinha... Não era lá um pai de família exemplar, por assim dizer, né? Fala da relação dele com a mulher, a empresa estava passando dificuldades financeiras, fala da vida dele com a amante, enquanto tudo isso, os caminhos ali. No geral, Marcio, até o filme que tem spoiler, a gente vai dar spoiler de alguma coisa lá no final. Não acho que seja... A gente ontem, né? Gravou o episódio do The Detective. Acho que ali o spoiler era mais significativo, né? Para a trama em si. Aqui acho que não é o caso, até porque é uma história real. Então, quem está mais por dentro, eu queria saber. De qualquer forma, quando chegar a essa parte, eu explico. Agora, Marcio vai dizer... É. Pois é. E eu não sou muito ligado em carrinhos, né? Não é meu esporte favorito, né? Talvez não esteja nem no top 10. Bernardo Bercht, nosso colunista aqui de Fórmula 1 que não ouça. Então, de certa forma, eu fui para o cinema sem saber a história, né? Sabia o que é a Ferrari, sei o que é uma escuderia, sei o que é o carro, enfim, sei do Enzo Ferrari, mas não sabia dos detalhes da história, não sabia de todos os pormenores e também teria sofrido spoilers caso eu tivesse lido alguma coisa, porque realmente nada do que aconteceu ali estava dentro do meu horizonte, assim. Então, eu cheguei para o filme imaginando que ia ser um filme de corrida, né? De carrinhos, de, né? Não é lá, da Ferrari tentando ganhar campeonatos, alguma coisa dessa linha, assim. E não é. Ele é sobre muito mais do que a fábrica de automóveis ou sobre as corridas de carrinhos. Ele é sobre a vida do Enzo Ferrari, que é o Adam Driver no filme, e num momento específico da vida dele, num momento em que ele está vivendo um turbilhão ali que está tudo desabando em volta dele, assim, né? Então, ele é um cara que, em tese, tem tudo. Ele é quase uma lenda da Itália ali. Tem uma cena ali dentro da igreja que os caras comparam ele a Jesus Cristo em determinado momento ali, né? Então, ele era um ícone ali, já, lá ali no final da década de 50. Porém, tudo em volta dele está desabando. Ele está num caos, num inferno astral pessoal terrível, assim, desde a morte do filho dele, né? Uma das primeiras cenas após essa cena da igreja, ele entrando no túmulo do filho dele e conversando com o filho morto, que morreu um ano antes, tinha 24 anos, né? Morreu de distrofia muscular, se eu não me engano. E, além desse luto que ele está vivenciando, ele e a esposa, no caso, a Laura, que é vivida pela Penélope Cruz, tem a questão conjugal, né? Que ele tem uma amante e a mulher desconfia, sabe que ele tem outras amantes, mas não sabe o nível de envolvimento dele com essa amante, ou diz não saber, né? A empresa também tem que tomar uma decisão, a empresa, no caso, a Ferrari, que se tem que começar a vender mais carros, mas é uma coisa que ele não se importa muito ali no filme, ele quer ganhar corridas. Ele, em determinado momento, ele disse que faz carros para poder ganhar corridas e não o contrário, né? A Mazerati está no meio das corridas para vender carro, eu vendo carro para poder correr, que não é o que ele quer, mas ele precisa para a empresa poder sobreviver, então, tudo isso acontece e é o momento onde se passa o filme que mostra ele, não digo desabando, Porque o Adam Driver está sempre naquela coisa meio, uma fleumática, assim, impassível, quase não sendo abalado por tudo isso, mas por dentro a gente sabe que ele está meio que destruído, e tu vai vendo, como é um filme de corrida, tu vai vendo que o desastre se aproxima, né? Tu sabe que vai dar alguma merda em algum momento ali, né? Porque a corrida, ela é representada sempre como eram as corridas, imagino que fossem, As corridas naquela época, quem entende de Fórmula 1 e de automobilismo deve ter mais isso presente, assim, que era um esporte de altíssimo risco, né? Os caras morriam porque os acidentes não eram tão raros e as proteções não são as proteções que tem hoje, hoje já é um esporte perigoso, na época era muito mais, então tu está sempre, quando vê uma corrida, achando que alguém vai bater ali, vai, em alguns casos acontecem, outros não, mas o desastre, ele é sempre iminente, assim, ele está sempre ali na próxima curva e o filme traz essa sensação para quem está assistindo, assim. É um filme estritamente masculino, né, Carlos? Ontem a gente viu uma série, a gente falou no último episódio sobre a True Detective, que era uma série com um viés mais feminista, esse não, esse é um filme que acho que não passaria no Best Del Cast ali, né? Embora tenha personagens femininas importantes ali, mas todas elas têm a função meio que dar suporte para ele ou ser um contraponto a ele, né? É meio que, depois a gente vai falar um pouco mais disso, é meio que uma marca dos filmes do Michael Mann. É, e talvez uma marca da época também, né? Os anos 50 era um período diferente, mas de qualquer forma, as personagens, com exceção talvez da esposa dele, a Laura, são meio unidimensionais ali, não tem muita profundidade, ele foca mais no cara e nos pilotos que estão, que cercam ele ali no mundo do automobilismo. Então, em linhas gerais, sem muito spoiler, sem entrar em muitos detalhes de grandes coisas, é isso, assim, é um bom filme, eu gostei, né, ele, né, pro que ele se propõe, ele cumpre, né, e tem cenas, o Carlos acho que vai falar dessa parte um pouco mais detalhadamente, assim, tem umas cenas muito boas, cenas do acidente no fim, é sensacional, assim, enfim, no geral é isso. É uma cena de acidente, a gente fala mais depois dela, mas é uma das melhores cenas de acidente que eu vi em muito tempo. Quero antes começar com algumas curiosidades, assim, isso aqui. O papel do Adam Driver, ele pipocou por muita gente antes de chegar nele, porque esse é um projeto que o Michael Mann já almeja faz muito tempo, e no caso, muito tempo mesmo, porque a gente se tem notícia de que, pelo menos 30 anos, ele já tá tentando produzir esse filme, e o primeiro ator que ele tinha pensado pra isso era o De Niro. Hoje em dia já não dá pra pensar nisso. Fica claro também aqui que o Enzo Ferrari, ele começa ali dirigindo o carro, na cena inicial, ali, que é meio que mostrando o passado dele, mas em nenhum momento ele é o piloto, ele é sempre o dono da equipe barra empresa, né? Não tem uma distinção, imagino que, imagino não, com certeza, hoje tem uma distinção bem clara da escuderia Ferrari com o equipe de forma muito corrida da empresa que vende carrinhos muito, muito, muito caros. ali na época, aparentemente, não tinha meio que uma coisa só. Então, esse papel inicialmente era do De Niro, foi passando o tempo, não rolou. Quando esse projeto voltou, finalmente conseguiu se viabilizar e começou a ser produzido, a ideia inicial era o Christian Bale, que já tinha feito outro filme de carrinho, também com a Ferrari, né, que era o Ford vs Ferrari. Mas, se eu não me engano, lá ele dirigiu o Ford, né, o filme dos americanos iam superar a Ferrari. É. Mas ele acabou não conseguindo, porque ele disse que não ia ter tempo pra ganhar peso, que ele queria ganhar pro Enzo Ferrari, porque o Christian Bale era o carro do método. É, tem que engordar ou emagrecer. Tem que engordar o peso do personagem. É, não tá com os músculos, que nem no caso do Batman, né. Então, aí ele acabou desistindo, ia pro Hugh Hackman, que acabou também não rolando, então, acabou no Adam Driver, que acho que dá conta, né. Não, ele tá bem, sim. Ele segura bem o filme, ele é um bom ator, né, ele tem vários bons trabalhos, né. Eu, na verdade, gostava dele ali desde o surgimento, desde que ele apareceu em Girls, que ele era o estranho, o paro romântico da protagonista. Aqueles filmes do Noam Balma, dele... Tem, o História do Carramenta, um anterior também, que ele participa. O Scarlett Johansson. Mas acho que é inegável que ele ganhou um outro patamar de estrelato quando ele fez o Kylo Ren, a nova trilogia do Star Wars, né. E ali, talvez, né, por ser um filme mais fantasia, as pessoas tendem a diminuir um pouco a atuação. Também não era coisa que exigisse muito a atuação dele, mas enfim, cara. Voltando, então. Eu acho que esse filme, ele... Como bem disse o Marcos, ele não é um filme sobre corrida, né. Eu tava pensando ontem, vendo o filme, no começo, eu confesso que... Cara, será que esse filme vai ser meio... Não é machista o termo, mas é uma visão só masculina da coisa. E eu acho que sim, mas eu passei, em um determinado momento... Achar que o Michael Mann também faz meio que uma crítica disso, assim, depende da leitura que tu faz, né. Porque sim, é um mundo completamente masculino. As mulheres têm um papel importante ali, como o âncora dos caras. Tanto a Penélope Cruz, quanto o papel da... Eu sempre me confundo de dizer o nome da... Da Shailene... Não, é... Shailene Woodley, da série lá do Insurgente, Emergente, Detergente. É menina também do Big Little Lies, né. As duas têm... As duas, eu acho que as duas estão muito bem também. Mas elas estão ali pra ser o porto seguro dele, né. A própria mãe dele também tem um papel... Talvez um pouquinho mais caricato, mas... É um mundo... Eu acho que todas são caricatas. Depois a gente pode entrar nessa... Mas eu acho que todas as três são caricatas. É um mundo masculino de homem competindo com o homem. Quem tem um carro maior que o outro, né. Exatamente. Ou mais rápido, no caso, né. Quase e fálico, assim. Porque tem uma cena que é... Aí eu não sei o quanto tem de fantasia ali ou não. Enfim, tem uma cena logo no começo do filme, então... Que é o começo do filme, o filho deles já morreu, tá. E eles vão a uma missa lá de aniversário, de falecimento. Imagina-se que perto dali tem um autódromo, uma pista onde os caras testam os carros. E chegou na cidade um piloto da Maserati que ele vem pra bater o recorde de atual da Ferrari. Isso é impensável pros tempos de hoje, mas... De novo, como eu não domino o tema de Fórmula 1, não sei se era real isso na época ou não. Enfim, quando o carro passa pra fazer a volta, o cara no circuito dá um tiro pra cima. Que é a marca pra fazer a contagem inicial. Sabedores de que isso aconteceria, tanto o Enzo Ferrari quanto todos os outros caras da Ferrari ali, não necessariamente mecânicos, mas imagina que engenheiros, projetores, estão também na igreja. E em meio à missa, todos eles escutam o tiro. E aí eles disparam esse cronômetro, que é justamente pra ver se o carro da... A volta da Maserati foi mais rápida que a da Ferrari. Então ali tu vê o quanto a preocupação deles é essa o tempo todo, assim. E depois eles até falam que não é uma preocupação só... Não é fálico o termo, mas é... Tem uma preocupação financeira, né? Porque quem ganhar a corrida que viria ali adiante, a marca vai se fortalecer, vai vender mais carro, e os dois estavam numa situação financeira mais complicada. Mas basicamente é um filme sobre o universo masculino, assim. E aí eu lembro, assim, dos outros filmes do Michael Mann, eu lembro bastante do Fogo Contra Fogo, que é o meu preferido de todos, que também era isso, assim. Tem, tem, as mulheres têm um papel importante ali, mas é a mulher que acompanha o Alpatino, é a mulher que acompanha o Val Kilmer, Mulher, que acho que é... Não lembro se era Charlize o termo ou não, que é a mulher que acompanha... Não, acho que não é a Charlize, né? O Alpatino. Então, assim, são todos papéis importantes, mas todos dentro de uma... Era Ashley, né? Numa estrutura de um mundo bem masculino. Não acho que seja... Até acho que seria melhor para o debate se tivesse uma mulher que foi a gente para dar uma outra opinião, mas nesse caso a gente não conseguiu... É, ninguém quis... Na verdade, acho que, como eu estava comentando antes, as três personagens são caricatas, no sentido que a mãe dele, como o Carlos já falou, aquela mãe italiana ali, resmonguenta, que meio que culpa ele pelo filho dela ter morrido na... Na Primeira Guerra e tal. Tem a amante, que é a amante carinhosa, que aceita todas as condições que ele impõe ali, porque, afinal, ela é grata por tudo que ele dá para ele mesmo, vivendo das migalhas do império dele, né? E tem a mulher, que é Penélope Cruz, que faz a mulher traída e que é retratada sempre com aquela cara... Amargurada. Amargurada, pesarosa. Maquiagem do amargura. É, rabugenta, né? Aquela mulher que fica incomodando o marido o tempo inteiro, não deixa o cara ser feliz. Então, todas elas têm essa... Esse problema de desenvolvimento do personagem, assim que hoje... Dito isso, não é um filme chapa branca. Muito pelo contrário. Não, mostra os poucos e os erros dele, né? Ele é um cara, na melhor das situações, bem complexos. Para não dizer um filho da puta. Ele não... E a própria personagem da Penélope Cruz, que é essa amargurada e tudo mais, ela é retratada, boa parte do tempo, como aquele rancor de ter sido trocada. Ainda mais quando ela descobre que ele tem um filho e ela perdeu o filho, e isso bate muito forte nela. Porque a função dela ali não era nem assim. Não era o fato dela ser feliz. Porque ela... Tem uma frase que para mim é bem emblemática no filme, quando ela está discutindo com a mãe dele, assim. Discutindo não. Que procura lá. E a mãe dele... Morar com a sogra também, né? É complicado. E ela pergunta para a sogra se ela já sabia que ele tinha um amante com o filho. Ela diz, ah, ele tem direito a ter um herdeiro. É. E ela imediatamente diz, assim, eu dei um filho. Dei um herdeiro. Parece que a função dela não é ela ser feliz e ter um filho. É ela dar um filho para eles, sabe? A função da mulher ali é prover um herdeiro, sabe? Então, acho que o filme todo trata desse universo masculino, tóxico ou não, e das disputas entre eles, assim. Para além disso, uma outra coisa que me chamou a atenção, assim, é... Chamou não, mas eu fiquei pensando, principalmente por causa da Penélope Cruz. De novo, acho que o Adam Weber também, acho que a Penélope Cruz também, a Charlin também. Mas eu fiquei pensando, assim, quando eles começam... Eu não... A gente daqui não tem tanta propriedade para falar em sotaque. Não vou saber qual sotaque, italiano ou não. Eu sei que não é tão ruim quanto o da Lady Gaga, naquele filme do... Eu não vi essa pérola ainda. Da Casa Gucci. Da Casa Gucci. Tem que ver isso, hein? Mas, eu fiquei pensando, assim, não tinha nenhum ator, atriz, italiano, que pudesse dar conta do papel. Mas aí seria um filme italiano, né? Mas aí eu também... Com legenda para os Estados Unidos, é receita para o fracasso. Mas aí eu também pensei o seguinte, poderoso chefão, é tudo ator americano. Então, mas aí ele se passa nos Estados Unidos, né? Eles são uma família que está ali, né? Mas eu falo naquela parte daí, tá? É. Mas, enfim... Não acho que... Não acho que seja um problema. O que mais que eu queria falar aqui? Gosto de que... E pra mim é o que mais... Eu já tinha tendência a gostar do filme porque eu gosto muito do estilo do Michael Mann. E pra mim ele está presente aqui mais uma vez. Que é assim... São filmes sempre mais... Não tristes, mas são filmes mais densos, mais pesados, assim. Não tem muito espaço pra ser feliz ali naquele universo dele. Tem a parada da... Aqui eu acho que até tem menos a câmera tremida que no Fogo Contra Fogo pra mim era demais. Principalmente... O Fogo Contra Fogo, quem não viu... Eu sei que na Amazon está... Deve estar em outros serviços de streaming também. É um filme de tre... Dos anos... Acho que ele é de 95. É um filme policial. Tem, assim... Uma das... Se não a melhor cena de tiroteio que eu já vi num filme. Ela é seca, assim. Dura uns cinco minutos e é um tiroteio filmado na perfeição, assim. Com a câmera na mão, assim. Tremidona. Aqui eu acho que até não é isso, sabe? As cenas de corrida... A câmera está mais fixa. Ou é aquela câmera meio de drone, sabe? Umas paisagens bonitas pra caramba, né? Mas também a câmera bem no chão, assim. A edição é muito bem feita. E como o Márcio disse, assim... A sensação que te passa o filme todo é de que, assim... Em alguma hora vai dar merda. Em alguma hora vai dar merda. Tem uma cena... Se a gente já não toca os spoilers... Já está falando de... Vamos tocar os spoilers aí, porque... Tem uma cena... Que é... Na corrida essa da... Que é a grande corrida do filme, a tal de Mili Milia, né? Que é a corrida que eles atravessavam a Itália. E tem uma cena que mostra o ponto de vista do piloto, assim. Que ele está olhando e meio que a câmera faz um foco, assim. Como se ele... E a vista vai... É, é. Como se ele estivesse focando aquele ponto futuro ali. Tendo aquela impressão de você ser sugado pelo vácuo. Sei lá, entendeu? Tipo, então dá um efeito bastante imersivo, assim. Pra quem está assistindo o filme. Não é o mesmo efeito. Mas me lembrou aquele efeito que tem no tubarão. Sabe? Quando é um zoom que o tempo afasta. Sim. Me lembrou a truquinagem. Me lembrou isso. Então a gente sente um pouco desse clima de pilotar o carro. Embora cenas de carro, pra quem vai... Ah, eu vou ver filme de carrinho. Não é filme de carrinho. Ele tem cenas de corrida. Mas a grande parte do filme é a história do Enzo Ferrari. E os seus problemas pessoais. E como ele navega através deles. Embora, claro. Isso tendo como pano de fundo e contexto as corridas. O cara tentando bater o recorde. Uma corrida que eles fazem lá e ele troca o piloto. A corrida final. Que é essa milimile aí, né? Mas não é um filme de corrida. Quem vai chegar primeiro. Não é Dias e Trovão. Não é Dias e Trovão. Não é aquele filme do Tom Cruise, não. É outra vibe. E aí falando do... Como é a Tia, Thomas? A gente pode falar que o personagem que morre é o Di Portago. Di Portago. Morreu um antes, né? O primeiro piloto quando o Di Portago substitui. Que assim... É outra que tu vê... É. Antes que... É. Vai da merda, né? O... O Di Portago esse, né? Eu não sei qual é a... Não sei se ele é italiano. Ele é espanhol, acham? Ele é espanhol, né? Eu não sei se esse cara era importante, né? A gente... A gente... Com exceção do Fangio ali, que eles citam várias vezes, todos os outros... Não conhecido. A gente não tem contexto, assim. Mas é uma morte, assim, que tu percebe porque tem todas aquelas pistazinhas que ele vai deixando no caminho. Deixa a carta pra namorada. Ele pede pra namorada se encontrar com ele na linha de chegada. Então tu sabe que... Ainda assim... Ainda que seja um tanto quanto clichê... Aquela cena de todos os pilotos escrevendo cartas... É. É o quanto era... Aquilo ali dá um peso pra história... Porque tu pensava... É o quanto era perigoso o negócio. O mobilismo naquela época era um moedor de carne. É. É o quanto era perigoso. Não. E outra coisa que eu acho interessante nesse filme é a reprodução de época, né? Não só dos carros... Eu tava ouvindo uma entrevista do Michael Mannery dizendo que boa parte dos carros foram reconstruídos, né? Mas tem alguns que eram de época... Inclusive um até comentei... Mandei pro Carlos ali... Era do... Um dos carros... Uma Maserati... Era do... É do baterista do Pink Floyd... Que coleciona carros antigos, assim... E corria com esses carros antigos também. Então... Inclusive o Edwin Driver não tinha licença pra dirigir os carros... Porque... Seguradora, né? Imagina... Quanto não é se tu bater uma Ferrari clássica dessas. O Patrick Dempsey, que é piloto de verdade... Esse sim, ele pilotou. E aí eu tava vendo as coincidências... O Tom Cruise teria voado junto naqueles carrinhos... Teria batido no poste, né? O Patrick Dempsey é piloto de verdade. E ele tem uma equipe que é a Dempsey. Tu tem uma chance de adivinhar quem é um dos donos da equipe do Patrick Dempsey. É a Ferrari? É um super rápido. É óbvio. A DC tem um pouco mais da escalação do Patrick Dempsey. E tem uma cena curiosa no filme... Que também o Michael Mann tava contando... Que é a cena... Em que dá esse grande acidente da Mille Mille aí... Em que morre o portado. E é um acidente que o carro também atinge vários espectadores, né? Morre nove pessoas, se não me engano. O mais impressionante é o carro batendo nas pessoas. É. O carro batendo... Ele bate numa pedra, né? Fura o pneu, daí bate num poste e depois atropela as pessoas que estavam assistindo a corrida. E o Michael Mann contou que quando eles foram filmar a assassina, foram pro local onde foi... Onde aconteceu o acidente ali... E daí encontraram um senhor que começou a contar que ele tava no... No dia... No dia de quando ocorreu... Tava com a família dele ali... E que o irmão dele corria muito mais rápido do que ele... Chegou antes lá do que ele, que tinha só três anos. E daí o irmão foi morto nesse acidente da corrida. Que matou cinco crianças. É. E daí o Michael Mann disse que voltou e eu tenho que escrever essa cena. E daí escreveu a cena, que é a cena do filme que mostra uma família almoçando ali na Itália e tal. Ele tá passando os carros, os gurizinhos vão lá. E um dos gurizinhos, o pai vem e pega, que é o menor. E o outro é atropelado na corrida. O peso era ele segurar o gurizinho pra mostrar o quanto era perigoso. Mas também como ele construiu bem. É. Até uma coisa que foi bem falada aí... Esse filme já foi lançado lá no ano passado, né? Estados Unidos. Em uma das entrevistas lá do elenco, perguntaram na Polônia, tava vendo aqui. Perguntaram pro Adam Driver sobre essa cena do acidente que foi um tanto quanto criticado, de ter sido meio apelativa. Porque, enfim, no final tem um corpo cortado ao meio lá e tudo mais. E aí o repórter indagou ele sobre isso, assim, se não era... O Adam Driver talvez não estivesse nos seus melhores dias. Eu vou responder aqui, vou falar em inglês a resposta que ele deu pro repórter. Fuck you. I don't know. Next question. Então, imagina a torta de... Tradução, dane-se, eu não sei. Próxima pergunta. Imagina a torta de climão que ficou nesse filme. Outra curiosidade, só antes de a gente encerrar aqui, é que o... O Di Portago, ele de fato namorava uma atriz famosa na época, que era a Linda Christian. E ela, de fato, tava naquela corrida e, de fato, beijou ele antes deles saírem. E essa foto foi feita. Ela foi feita por um fotógrafo... Não um fotógrafo anônimo, mas como não se sabe o nome dele, ficou como anônimo. E a foto existe até hoje e é conhecida como o beijo namorado. O beijo namorado. E essa é outra personagem feminina ali, que tá ali só pra, né, assim, a namorada artista do piloto. E daí tem uma cena que o Enzo Ferrari não queria que a desse tivesse pra não tirar a atenção dos carros, né, e dos pilotos da empresa dele. E daí ela vai tirar a foto junto com ele e com o piloto e ele puxa, passando a mão na coxa dela, puxa ela bem perto dele. Então, de novo, essa questão, assim... Mas ali também foi o seguinte, ela tava tapando o emblema da Ferrari. É, mas ele podia ter puxado de outra forma, né, não precisava ter passado a mão... Eu disse na coxa, mas acho que ele passa a mão do lado da bunda do menino ali. Enfim, não sei se tu quer abordar mais algum aspecto... Não, é só isso, o impacto dessa cena final aí da morte, assim, de nove pessoas, mais os pilotos ali nesse acidente. E o quanto isso, assim, não só pela questão do acidente, do impacto ser da imagem, mas o quanto isso afeta também o próprio Enzo Ferrari. Porque, tipo, o que era pra ser a corrida da salvação da empresa dele, ele acaba ganhando a corrida, né, o piloto da Ferrari ganha a corrida, o outro piloto, né, não de Portago, mas o outro piloto, o Grey's Anatomy ganha a corrida lá. E mesmo assim, ele tem que lidar com as acusações de que os carros dele não são seguros, enfim, o inferno astral do Enzo Ferrari continua. E é legal que o filho também não se preocupa muito nisso, porque não acaba ali. É, não, ele continua aquele inferno astral. Depois se sabe, né, que o filho, ele acaba assumindo o filho, atendendo o pedido da esposa, que diz pra ele assumir o filho só depois que ela morresse, e ele assume o filho só depois que ela morre, em 1976 ou 78, acaba se tornando o Piero Ferrari, que hoje é vice-presidente da Ferrari. Não deve ter problemas na hora de passar o cartão do supermercado pra ver se tem fundo ou não, né? Não, não, não. Bom, então tá, vamos dar notinhas aí. Quantos carrinhos você dá pra Ferrari? Dei 3,5. Eu dei 4. 3,5. Ah, que bom, tá aumentando. Estamos na média, então. O Marcio tem muitas dicas, vamos com mais dicas da semana. Eu vou com uma por episódio, o Marcio tem mais, então trilha das dicas da semana. Fico vendo TV pra dar dica pra vocês. Ah. Tá, então eu vou dar a dica da série do, da Amazon Prime, que é a Senhor e Sra. Smith, muita gente já deve ter visto, que é uma série que até tá, acho que tá em primeiro na Amazon, e é bem diferente do filme, é com o Donald Glover e a, fui inventar dizer o nome da atriz agora, não vou saber o nome da atriz. Eu vou pegar o nome aqui, Tiago, daí tu... Óbvio que apareceu a Maia e a atriz a Maia Erskine, é a mesma trupe criativa do Atlanta, né, o Donald Glover, o Stephen Glover, que me imagino que seja parente dele, e alguns os diretores também nos episódios são os mesmos do Atlanta, tem essa pegada meio humorística do Atlanta, mas tem mais questões de relacionamento, é uma série que tem elementos de ação, como foi feita pela Amazon, então as cenas de ação são boas, né, eles caras botaram dinheiro pra fazer explosão, perseguição, tiroteio ali, então não são aquelas cenas de ação meio, né, de séries de baixo forçamento, não é o caso. Então, e é uma série que foca muito mais no relacionamento dos dois, porque eles se conhecem e se casam pra atuarem como espiões, eles não têm um relacionamento prévio, e ali, através desse relacionamento de trabalho, que eles têm que morar junto, fazer de conta que são um marido e uma mulher, são um casal, eles acabam desenvolvendo a relação e daí começa a mostrar, desde eles se apaixonando até eles se desentendendo e como esse caos acaba se refletindo no trabalho deles. A série, no começo, ela é meio episódica, assim, meio que primeiro episódio, cada episódio é uma missão de cada um deles, né, mas depois a história meio que se mistura no final, acontece isso também, mas as missões acabam se tornando secundárias à relação dos dois personagens principais ali. Wagner Moura trabalha na série, Wagner Moura tá se transformando numa figurinha carimbada em Hollywood, né, trabalhou nessa série e vai estar no Guerra Civil, filme do Alex Garland, que é o Carlos, como americano, né, que é o Carlos, pelo menos ele diz isso, nós somos americanos na cena do trailer, então imagino que ele seja americano, mas enfim, a série, são oito episódios, 40 minutos, eu acho, cada um, com exceção do primeiro episódio e do último, que só tem uma hora, mas os outros são 40, então é bem curtinho. E a outra dica é o filme da Sidney Sweeney no MUBI, que é Reality, Realidade, que é a história de uma... o filme, ele é bem construído no sentido de que ele não mostra o que que ela fez, então ele passa, o filme é todo no depoimento que ela dá ao FBI, quando o FBI chega na casa dela, pra fazer o... pra inquirir ela sobre alguma coisa, e tu não sabe o que, e toda vez que eles vão falar sobre o que, ela é causada um glitch na tela, assim, e daí tu não sabe, tu só vai descobrir isso no final do filme, é uma história verídica, tem a ver com a questão de vazamento de informações do governo americano, ela trabalhava numa agência de inteligência lá, e... mas isso tu só descobre no final, e é todo um momento de tensão, assim, que tu vai vendo como ela tenta despistar os caras do FBI, como ela vai admitindo aos poucos, como ela vai se sentindo pressionada, ela é uma mulher cercada de gente, de homens em volta, uma mulher bonita no caso, né, cercada de homens em volta, que não fazem piadinhas pra ela, mas tu vê pelas costas que tão comentando algumas coisas, assim, e ela se sentindo acuada ali até o ponto de ter que ceder, então é uma história... eu me surpreendi, assim, eu não esperava tanto do filme, eu achava que o filme não ia ser tão interessante, assim, mas ele é bem intenso, né, nesse jeito de trazer atenção, que é uma atenção de um depoimento que tu tá dando, e tu vai se entregando, e vai resbalando em algumas coisas, e a tua história vai desmoronando, e os caras, obviamente, tinham toda a história, eles só estavam querendo confirmar, e fazendo ela chegar onde eles queriam, assim, então é reality que tá no MUBIO. Bom, eu vou falar, então, de uma série da Apple TV+, que acabou agora essa semana, é Histórico Criminal, é uma série policial, também, oito episódios, não é um... Não é um policial rodâneo, sinceramente, até tem uma investigação, mas não é esse o mote, é... enfim, o primeiro episódio é um... A policial recebe uma ligação, ela tá envolvida, acaba envolvida com isso, e ligam para um serviço de emergência, uma vítima dizendo que tá sendo perseguida pelo namorado que tá agredindo ela, ameaçando matar, e ele diz que ele, inclusive, é o responsável por um outro assassinato de alguém que tá preso há muito tempo na cadeia, acusado por esse assassinato, e aí a história gira em torno disso, assim, se o cara, de fato, foi... o cara que tá na cadeia, se de fato foi preso de forma injusta ou não, e aí entra aquelas coisas de polícia corrupta, a polícia não fazer o trabalho certo, a policial que tenta mostrar tudo isso, mas não é aquela série clichê meio ruim, assim, é assim. A Apple tá gastando dinheiro mais também, mais agora, pra tentar diversificar, assim, e tu vê como eles estão tentando todos os mercados, assim, tu vê algumas produções, tipo aquela Patinco, né, com a Netflix, ela que é muito boa... Eu vi, é legal, eu gostei. É uma série mais lenta, mais devagar, mas é muito boa. É, é, em vários países, assim, essa série, ela é, ela se passa toda em Londres, o elenco é todo em inglês, ela é a melhor série policial da BBC, que não é a da BBC, ela tem, quem já viu séries da BBC sabe que elas têm um estilo particular, essa série é uma série 100% BBC, só que feita na Apple. Os atores principais, a policial é a Jean Lang, que era vivida pela Cust Jumbo, não é uma atriz tão conhecida, já o policial ali, que fica o tempo inteiro desconfiança, será corrupto ou não, é o Peter Capaldi, que é o cara mais conhecido, eu acho que do grande público é o cara que fez o Doctor Who, né. Mas, enfim, é, é, é uma série mais, não chega a ser cabeça, mas é um policial bem sério e competente, e oito episódios aí agora já, o último foi ao ar nessa semana, então essa é a minha dica, histórico criminal, é por ti depois. Agora, vamos dizer que encerramos por essa semana. Chega, né. Detective, agora o Ferrari. Tu não quis fazer o Weiss, né. O Weiss, sempre tem que ter uma carta guardada. Na manga, né. Uma bomba guardada na manga. Semana que vem a gente volta com o Madan no IP. Não, não gosto, sabe. É de ver, eu devia, é de ver. Na verdade, eu não vou gastar meu dinheiro. Quando eu chegar no streaming, a gente faz isso. Se é que vão deixar isso aí chegar. Ah, vai chegar. Logo. olha, alguém deve estar batendo nas costas e alojando o executivo da Warner que não deixou Batgirl ir pro ar melhor salvar antes do desastre então tá, era isso a edição desse programa foi do Tiago Basso a gente volta pra semana que vem um abraço E aí